Bom dia, bom dia amada, bom dia meu amado, é sempre muito bom receber você aqui na nossa manhã de oração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e Deus tocou hoje o meu coração para eu falar uma palavra para você que se sente sozinha e que acha que o tempo de ser feliz no amor já passou para você. O Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer que o seu coração ainda vai amar uma pessoa e que ela vai retribuir o seu amor de uma forma que você nunca imaginou. Ainda não é hora de desistir de ser feliz, pois Deus está trabalhando em seu favor para trazer a pessoa certa para você. E se ainda não aconteceu, não significa que não vai mais acontecer. E se está demorando, você não pode perder as esperanças e desistir assim. Porque se Deus prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Lembra da história de Abraão? Abraão era um homem temente a Deus e ele confiava sua vida completamente ao Senhor. E Deus te prometeu um filho. Mas em certo momento, ele chegou a duvidar de Deus, pois já estava demorando muito a bênção. E ele e a esposa já eram muito velhos. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E mesmo quando eles já tinham desistido de ter um filho, eis que o Senhor fez um grande milagre e Sara deu a luz a Isaac, o herdeiro da promessa. E eles puderam testemunhar que quando Deus dá a sua palavra, Ele é fiel para cumprir. Por isso, hoje, amada, tome a decisão de confiar no Pai. Tenha fé e descanse seus braços, porque Ele vai honrar a sua fé. E se você crê nessas palavras, escreva com toda a sua fé nos comentários. O Senhor é o Deus que cumpre as suas promessas. Acalma o teu coração, porque ainda tem muita coisa para acontecer na sua vida. Pode ser que, neste momento, tudo esteja muito confuso para você. Pode ser até que você deixou de acreditar e formaram a família. Mas Deus está te dizendo para não olhar para as circunstâncias e colocar os seus olhos somente no Pai e confiar naquilo que Ele pode fazer por você. Você precisa confiar. Você precisa acreditar que é para você. E você tem que ser firme quando as tribulações tentarem te tirar do caminho que o Senhor escolheu para você. Por isso, entrega tudo nas mãos de Deus. Faça o teu melhor e confia que Deus está no controle de tudo. Então, profetize e escreva com fé. Eu tomo posse da minha bênção. Porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Entregue o teu coração para Deus. E confia. Porque Ele vai trazer a pessoa certa. Que vai formar uma família linda contigo. Não deixe de sonhar, amado. E não desista, amada. Por aquilo que você tem guardado no seu coração. As promessas de Deus são para você. E as suas misericórdias. São para quem escolheu confiar na sua verdade. Lembre-se que o Senhor já autorizou a tua vitória. E não vai deixar que ninguém tire das tuas mãos. Aquilo que Ele reservou para você. Então siga em frente. Tome o teu caminho. E não olhe para trás. E profetize com fé. Escrevendo aqui nos comentários. Para que os seus sonhos se concretizem. Eu confio que o Senhor vai realizar os meus sonhos. Porque o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde esaminha a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia. Me seguiram todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Isaías. No capítulo 40, versículo 31. E diz assim. Mas aqueles que esperam no Senhor. Renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Vamos orar para Deus. Pai, em nome de Jesus. Eu confio no que o Senhor pode fazer por mim. E espero que renove as minhas forças. E que me faça voar bem alto como as águias. Eu me abasteço da Tua fonte de águas vivas. E renovo as minhas energias em Teu poder. Contigo ao meu lado. Eu enfrento os gigantes. Encaro as piores tempestades. E entro em todas as batalhas. Sem duvidar de que a Tua mão. Vai estar me fortalecendo e me amparando. Para que todas as Tuas promessas. Possam se cumprir na minha vida. Eu Te agradeço, Pai. Por todas as portas abertas. Pelos caminhos liberados. E pelos recursos que estão chegando. Para pagar todas as contas. Gratidão, Senhor. Pelas oportunidades de crescer e prosperar. Por tudo o que eu já recebi. E por me amar tanto assim. Eu apresento a Ti, Pai. Os meus pedidos de oração. E sei que a Tua paz. Que excede todo entendimento. Guardará o meu coração. Até o momento da minha vitória. Porque aquele. Que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Nipotente. Descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás os pés. O filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poloei em retiro alto. Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei. E o glorificarei. Fartaloei com longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Hoje Deus vai te fortalecer e te guardar. Para que você possa enfrentar as lutas e desafios desse dia. Ele vai te encher de toda a coragem que você precisa. Para mudar a sua realidade. E continuar buscando seus sonhos. Deus te convida a voar bem alto como as águias. A correr sem se cansar. E a ter a ousadia de entregar tudo em tuas mãos. E colocar tudo em seu lugar. Deus está curando doenças. Restaurando corações feridos. O Senhor está tirando vícios. Reconstruindo famílias. Trazendo a providência. A libertação de todo o mal. E grandes milagres. O Senhor vai fazer na sua vida. Então prepare-se amada. Para testemunhar o seu milagre. Pois o céu já está se abrindo. E a glória de Deus está descendo. E a tua vitória já está chegando. Para toda a honra e glória. Do nome de Jesus. E se você crê nessa mensagem. Escreva com toda a sua fé. Eu recebo a minha vitória. Em nome de Jesus. Inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like no vídeo. E abençoe mais pessoas. Compartilhando essa mensagem. Imprimo seu diário de oração. Que é o meu presente para você. O link está na descrição deste vídeo. E se você sente um chamado da alma. Para ajudar ainda mais a nossa missão. Faça parte da nossa comunidade de membros. E torne-se um anjo mensageiro da palavra de Deus. E o botão para ser membro. Está ao lado do botão de se inscrever. É só clicar e escolher. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guie. E te proteja de tudo o mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Se esta for a vontade do Pai. Que o Senhor te abençoe. Se esta for a vontade do Pai. Legenda Adriana Zanotto